Nani, vamos detonar! Vamos detonar! É a gente que vai vencer esse toque! Um, dois, três! Canal do CN! Canal do CN! Camila Lucas! Olá, meninas e meninos! Olá, meninas e meninos! Faz cá, faz cá! Pode, é seu hoje! Olá, meninas e meninos! Paga bico! Paga bico! Gente, é um desafio entre casais do sim ou não! Eu peguei esse desafio no canal da Bela, deixarei o link aqui pra quem quiser conferir e não tem muito o que falar não, gente! É só... fazer! A regra, a regra é clara! Ninguém vai sair ileso! Aqui é o seguinte, gente! Eu e o Pedro... Eu tô com medo! Eles estão planejando, ó! Eu tô com medo desse não! Ela combina a gente pra fazer e ela já tá com tudo pronto! A gente que é mal doce! A gente tem que inventar tudo em 10 minutos e a gente que é mal doce! Mas deixa! Tá tudo batutado aqui! Ai meu Deus, tô com muito medo! Par, ímpar! Ganhei! Você ganhou? Mô! O senhor fez! Vamos, amor! Vai virar o jogo! Bota o volume no último aí! Mô, me ajuda! Mô, me ajuda muito nervosa! Tá escutando aí, Luca? É, Luca? Tá escutando? Ai, que medo! Fiquei sabendo que a Ká tá louca pra comer um saco de marshmallow inteiro! Enfia todos na boca! É verdade? Sim ou não? Sim! Sim, eu vou matar a sua vontade de comer doce! Eu vou comer um saco de marshmallow inteiro agora! Com o saco todo na boca! Você tinha acabado de falar, Ká! Eu vou pegar o doce! Eu vou pegar o doce! Eu tenho que ficar na minha conta, bicho! Até acabar o dia! Ainda mais, você pode tirar do banheiro! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Ah, você vai até acabar e dar um beijinho! Eu tô fumando! Tem que pegar água! Tem que pegar água! Não, mas só pra enfiar tudo na boca! Não, é! Botar tudo na boca! Então! Nossa! Detalhe, gente! A Ká me conheceu assistindo o meu vídeo! É! Se mexe pelo! Ó! Ih, tá cheio vindo aqui! Tem que colocar mais! Você colocou uns três, ó! Nossa! Nossa! Tens! Pera, ó! Pera, ó! Pera, ó! Já não sobrou pra eu comer? Hum! 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 A Camila já desistiu? Hum! Ó o tanto que eu botei! Uou! Uou! Eu não tava conseguindo respirar! Tava me sentindo um hamster já! Tava com a boca da... Amor! Vá com os pistães! Mas eu tô com o coração desfarado, eu juro! Pode ir! Eu tô com o coração desfarado! Ai, meu amor! Caramba! Eu me sento tão sozinha! Na verdade, você não gosta de ser maquiado, Fê? Já foi? Nossa! Já foi? Sim! Ai, não! Ela vai ter que maquiar ele! Eu vou realizar o meu sonho de maquiar o Lucas! Ai, meu Deus! Tô borrando tudo! Fala ótimo! Fala ótimo! Tá bom! Ah, ficou bom no vídeo! Ai, Cassi, adoro dançar! A sua vontade é ir lá pro Faustão! Claro! Dançar a galinha pintadinha! Não! Ferrou! A gente vai ter que dançar a galinha pintadinha! Ai, eu não quero! A galinha pintadinha! É, a galinha pintadinha! É, a galinha pintada! A gente tá louco e eu galo no meu carro! A galinha pintada! É, a galinha pintada! Não, não, foi moral agora! Uh, uh, uh! É verdade que você adora comer marshmallow com ketchup? Sim! Ah! Ah, vai comer marshmallow com ketchup! Ai que nojo, ai que nojo, deixa eu pegar o meu pé que eu vou pegar, tá bom assim? Nossa cara, isso eu vou me falar, você tem uma engolinha inteira, você precisa pôr na boca, o resto eu faço como que você quiser. Ah amor, envia logo, ai. Ah meu, eu não mereço. Caramba gelada. É nojento demais. Você gostou muito. Ah, eu não gosto de comer assim. Quem que gosta de comer? Vida, você vai! Ele não cumpre! Ele não cumpre. Ele passa mal. Volta aqui Fernandinho! Você vai comer tudo. A Tassi vai ter que comer por ti Fernandinho. Isso que é a verdade. Não engole inteira, é desafio. Você pode ser assim, pouquinho em pouquinho. Óbvio, porque você não tem que ter o placar. Dois a dois. Dois a dois. Nossa, é verdade, eu nem lembro mais. Dois a dois. Vai Vida, toque! Engole, engole, engole. Engole, engole. Imagina perder o desafio mesmo. Ai cara, tô perdendo. Engole. 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 Foi? Foi. Tá lá, tá aqui ó. Tá bom, tá bom. Bate aqui, mô. Vamos piorar. Vamos piorar. Vamos ver, gente. Vamos ver, vamos ver. Deixa que tá de baixo. Vida, a gente é uma equipe. Tá, mas não bota atrição neles. A gente é uma equipe. Ovo é maravilhoso. Tá afim de dar uma hidratada hoje? Sim. Aaaaaah. Eu falo não, eu falo não. Eu falo não. Eu falo não. Agora você pode levar duas ovadas pela K ou você leva uma e ela leva a outra. Não, eu levo as duas. Aaaaaah. Que amor. Que cavaleiro. Ele deixou passar batonê, ele vai tomar... Ai, não. Se fosse a Camila, eu falava, não, imagina, eu vou tomar as duas por você. Putz, ele ia falar, não, cara. Eu ia falar, não, cara. Eu ia falar, não, cara. Aaaaaah. Não, amor. Nossa vida, você é do mal. Abrei a bunda da roupa. Ai, não, amor. Tem mais uma, não tem? Peraí, peraí, peraí. Nossa vida, você é muito o cavalo. Aaaaaah. Eu não quero. Nossa, que nojento, cara. Nossa, eu passei de ano, gente. É aniversário. Lá em Dora, quando ela é aniversário. Você é maravilhoso pro cabelo. Foi iniciado. Foi aniversário pra mim na minha sala. E todo mundo foi quebrando, foi quebrando, foi quebrando. Eu falei, gente, vai sobrar eu e eu não vou quebrar na cabeça dela. O que que eu fiz? Eu fui por baixo. Nossa. A ideia dela dar na testa foi na cara da menina. Ela ficou uma semana assim olhando na minha cara. Porque foi na cara inteira. Não quebrou ovo na cara dela. Cabelo hidratado, eu acho que é o início de uma boa relação. Sabe, eu acho. Eu sou muito, eu sou muito mal. Eu só tô ferrando, né, gente. Todos que eu perguntei, todos que eu respondi, eu... sei. Então só, sei, meu Deus. É verdade que você quer passar bastante pasta de dente na cara? Não! Você vai passar um monte de pasta de dente na cara dele. Tipo sobrancelha. Do olho não, porque não queima, porque é menta. Ai, como você tá linda. Nossa, não passa mais do olho, ela quer jogar no olho. Tá linda, nossa, arrasou. Camila, você quer experimentar limão na colher? Sim. Sim? Ah, é bem gostoso mesmo. Mas é uma delícia, Ká. Pega, amor. Pega a misturinha que você fez pra ela. Eu tenho que comer limão na colher. Ah, gostou. Ah, é bom. Suco de limãozinho hidrata a pele. Ai, amor. Adoro limãozinho. Isso não é um desafio, isso é coisa boa. Não, mas é que quem tá gripado que se diverte. Hum, esse limão tá no ponto, vida. Tá no ponto de jogar fora. Dá até a brinca na culpa. Ai! Esse é bom! Hum, que delícia! Hum, que delícia! Coisa boa! Se uma vez sofre, é bom. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Calma, Martina, eu toco um pouquinho, então. Vocês sabiam que eles indicam os atores a tomar um suco... Um limão por um pouquinho, né? Pra garganta. Obrigada. Uau, uau, uau. Eu não sabia disso. Engole, engole, engole. Delicioso. Eu tava... Tô é uma baba de garganta. Otácia, é verdade que você tá querendo provar uma colher de Nutella, chantilly e orégano? Sim ou não? Não! O que que era? Você que é? Você que é? Ainda bem que tu botou Nutella. Eu também que eu botei Nutella. É um pouquinho de cara, tá? Não é muito tudo... Não, eu ia fazer um pouquinho só. Eu ia fazer um pouquinho só. Eu faz melo com... Eu gosto de pagar. Eu tô em choque. Deixa eu fazer um batom, deixa eu fazer um batom. Ela que gosta. Que bonito que eu... Aqui, vou botar o botão aqui. Nossa, eu não... Ah, não sei se querendo. Quando o botão errado... Ah, meu Deus, eu não sei se querendo. Ah, eu não tinha... É uma grande... Nutella! Nutella! Ah, meu Deus, eu não pode. Ah, meu Deus, não. Ah, meu Deus, eu não pode. Ah, meu Deus, eu não pode. Tá, seu favor, meu Deus. Eu não pode. Bem... Minha boca... Minha mãe, há 36 minutos, cubra o chão com um lençol velho. Mãe, sua informação veio tarde demais. Situação, o que será que aconteceu aqui? Tá tudo subcontruto. Tem vídeo novo aí. Como a gente tá bonita, ó. Eu sinto a pele hidratada. Nossa, minha filha. Resolução. Acabei de realizar o sonho da ganhar um olho nisso, cara. Meus cílios não tão pesados. Parece um banho de lama, meu Deus. Parece um banho de lama, meu Deus. Eu acho que é o certo. Essa batalha tá abandonada por seis meses. Tempência final. Tá ótimo, tá ótimo. É pra dar um gosto. Tá ótimo! É pra dar um... O aviãozinho, o aviãozinho. Vou botar mais aqui, vou botar mais. O que ele gosta de cara sim. Ah, ele gosta de cara sim. Eu nem tô vendo o gosto inteiro. Acho que tá bonito. Nada dá um tempo pra mim. Ae, a pareta é maior. Vamos! Aquele brinco. O barulhinho do aviãozinho. Olha que avião, pousou Pessoas de boca fechada fica feio Eu tava com turbulência Tá lindo, tá uma delícia ver isso daí Um, dois, ah Pousou Não é que é negativo gostoso na boca agora, na língua? É, na língua Nunca mais gravo vídeo nem um pedaço Não sei perder Próximo vídeo é revanchi no diabo de bordo Partiu Só marcar a data Tem Nutella aqui nesses cílios? Tem, ele não tava rindo Ele grudou Adivinha quem ganhou Bate aqui Bate aqui, dá um tapa na cara Olha, tinha Nutella Eles não sabem receber as visitas Eles não sabem dar vitória Para as visitas Obrigada Obrigado Você gostou do nosso jantar? Essa era a sobremesa que eu preparei pra você Eu adorei o marshmallow Eu adorei o orégano Sobremesa assim, você só encontra em casa O que é que tupi valeu a pena Se vocês gostaram desse vídeo Clica muito em gostei Eu deixarei pra vocês aqui embaixo o canal da casa Se vocês quiserem uma revanche, comentam por lá Faz tempo que a gente não posta nada lá Por causa das rotinas de gravação Mas a gente tá tentando voltar muito em breve Muito em breve teríamos novidade no nosso canal Novos vídeos E novos aventuras E muitas emoções Um beijo Não deixem de curtir, se inscrever no canal Comentem aqui embaixo Manda beijos galera Beijo E aí E aí É a equipe aqui ó É a equipe aqui ó É a equipe aqui ó Eiiiiiii É a equipe Tchau!